Ihihiii Pua que vida viu Olhinho, joga uma pelada ai meu copai Joga um parceiro Um contra um Você contra o Neymar? Vambora Então vamos que vamos então, coloca ai Ai, um contra um, quem ganhar pega eu, valeu? Já é Tamo junto, vambora Vai lá meu copai, só se for agora Olha moleque essa elástica, to com a cobra no pé Ih cara que isso Que isso Ai meu copai Já é bonito Ai caramba Chegou? Fafado Amor eu aqui po Que perder paga 10, não vai esquecer não Vamos tirar por aí po, vamos tirar por aí Por aí Pera Vamos tirar por aí po Você tá escondendo, bota a bola no meio Tá aqui po Bota a bola aqui no meio Pera Ai caramba Ai caramba Ah 2 a 0 masculino Amor E a parada é o seguinte Você ganhou dele? Perdi Você ganhou dele? Ganhei Quem deve pagar 10? Não acho que é ele Abdominal, né? Não, abdômen não, Xavi. O teu abdômen tá direitinho. O abdômen tá bom, tá bom. É só o bracinho pra ficar mais forte. Dezinhos, valeu? Sem roubar. Um, dois, três, quatro... Aí não vale, aí não vale. Ótimo. A pelada foi qualidade. Qualidade. Tamo junto. Tchau, tchau.